e fala pessoal tudo bem com vocês eu espero que sim da avessiva design aqui e hoje vou estar ensinando a fazer essa arte aqui para pet shop então pessoal fica comigo até o final desse vídeo que você vai aprender passo a passo como você faz um social media papel de shopping então vamos lá pessoal mãos a obra lembrando que é bom você curtir o vídeo que vai me ajudar muito aqui no canal beleza e eu espero que você aprenda com esse tutorial novo documento aqui pessoal é vou tá metendo um degradê aqui para a primeira primeira coisa que eu fazer meter um degradê ó ó mete aqui um degradê vou botar em radial e vou reverter aqui ó pessoal se você não tem essa pré-definição porque eu acho que praticamente você não tem eu vou ensinar você a fazer essa pré-definição aqui olha só e essa é o código da cor e esse é o outro código da cor ó você vem aqui vou fazer manual aqui ó só para vocês ver vou vir aqui degradê vai tá essas o teu não vai ter tanto aqui como o meu porque o meu é como eu sempre falo aqui no meu vídeo tem um peca de materiais onde eu disponibiliza essas pré-definição pronta para você utilizar eu vou deixar o link aqui na descrição ok enfim pessoal é praticamente de você vai aparecer assim ó um preto e branco mas daí você vem aqui ó e cola aquela aquele código aqui por exemplo ó dá um controle aqui ó vou fazer o seguinte vou botar aquela pré-definição de novo ó e aqui você vai colar essa cor esse código aqui e esse outro código aqui ó se eu tiver preto e branco perfeito pessoal daí vocês vão nessa tela amarelo e laranja você vai vir aqui em radial perfeito e vai reverter aqui ó reverter vamos botar uma vamos aumentar um pouco essa escala aqui ó vamos deixar mais ou menos assim perfeito 185 por cento é o próximo passo aqui pessoal é eu vou pegar esse 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 vetor aqui que eu fiz aqui no dog perfeito é muito grande aqui peraí eu vou deletar isso aqui botar uma vamos ver agora sim é quem não tava conseguindo pegar a meu outro projeto perfeito agora eu vim aqui colocar incorporados é vou vir aqui em área de trabalho é downloads meus downloads que eu fiz aqui agora vou inserir essa patinha aqui ó ó inserir essa patinha pessoal vou dar um enter tá é vou dar um control t nessa patinha com shift selecionado eu vou aumentar ela ó aumentei ela aqui vou botar mais ou menos aqui ó vamos ver se o nome aqui prazer também só pra me pegar outro projeto é mais ou menos aqui assim ó perfeito pessoal o que que eu vou fazer agora vou vir aqui ó botão direito opções de mesclagem e vou adicionar uma sombra aqui pessoal ó ó pessoal quando vocês querem mexer na sombra aqui ó você pode tá vindo aqui ó fora aqui e mexe e mexe lá nas pré-definição ali ó mas não eu quero dar um control z aqui ó cancelar isso aqui vou fazer o seguinte vou opções de mesclagem novamente sombra projetada aqui eu quero mais ou menos assim tá bom vou tirar um pouco desse desprestimento aqui eu posso tirar também ó ó ó ó e você vai alterando do jeito que você quiser uma expansão é mais de perto que é mais de longe distância tá mais ou menos aqui tá bom pra mim tá bom se pra você não tá bom você vai mexendo aí deixa do seu gosto tá ok agora que eu vou fazer aqui vou colocar outro incorporados aqui né vou inserir o meu cachorro que eu peguei aqui no pexels meu cachorrinho ó ó cachorrinho bonitinho esse aqui é um pãozinho ó dá um enter aqui perfeito ó ó vou botar ele aqui dentro foi muito rápido né a davi não sei fazer isso com a tecla de atalho ó com a tecla de atalho eu vou te ensinar alt selecionado vai aparecer aquela flechinha dá um clique perfeito vou dar um control z aqui botão direito criar máscara de corte mas pra isso pessoal olha só preste bem atenção vocês estão vendo que a patinha ela tá na camada de baixo e aqui o dog ele tá em cima botão direito criar máscara de corte ele já foi lá pra dentro perfeito né pessoal agora eu vou inserir os textos ó vou inserir os textos onde tem um pet tem muito amor é vamos aqui onde onde tem um pet ó vem aqui ó vem aqui nas minhas pré-definições de texto caractere parágrafo que que eu vou fazer vou diminuir isso aqui ó ó vou diminuir um pouco até ficar do jeito que eu quero e perfeito vou dar um control j para duplicar essa camada do pet aqui e vou botar aqui onde tem um pet um onde tem um pet tem muito muito amor perfeito ó pessoal lembrando olha só vou te dar uma dica chega faz uma apresentaçãozinha de artes para pet shop e vai lá no pet shop da sua cidade e apresenta o seu cliente pessoal não custa nada chegar lá e apresentar para ele hoje mesmo eu fiz isso eu passei ali numa pet shop que abriu aqui perto do meu bairro e ofereci meu trabalho para cuidar da rede social dele ele falou que é para mim entrar em contato com ele que ele já vai pedir algumas coisas para mim então pessoal quando você sai da sua zona de conforto é a melhor coisa que você faz perfeito ó agora eu vou vir aqui vocês viram aqui que eu tava eu tava falando pra vocês e de atrás do cliente de vocês mas eu não mostrei como é que eu fui diminuindo ali o texto né eu vou explicar aqui pra vocês de novo pessoal se essa janela que não aparece pra vocês vocês vêm aqui ó janela caractere cadê 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 tá por aqui quer ver visualizar não é é aqui mesmo tá certo tá aqui embaixo ó parágrafo que já tá aqui e tem a janela eu sempre perco caractere cadê esse caractere aqui ó caractere perfeito daí eles vão aparecer aqui você ó eles vão aparecer assim mais ou menos ó você pega e arrasta aqui pra dentro fechou fechou agora fica caractere parágrafo daí aqui você pode botar é por exemplo aqui ó muito amor é eu posso botar a linha da direita a linha da esquerda desde que eu esteja com a camada selecionada perfeito pessoal agora eu vou mudar a fonte eu vou botar pacífico aqui ó uma fonte top aqui que eu tenho só que eu vou fazer o seguinte controlar aqui vou botar em minúscula e fica uma coisa mais bonita que eu acho né perfeito vou diminuir um pouco aqui ó ó vou botar um coladinho no outro praticamente e vou mudar essa cor aqui um contraste aqui é um vermelho forte assim é mais ou menos um contraste com amarelo né esse aí é o efeito de contraste tá pessoal é uma cor fala com a outra praticamente e aqui eu vou aumentar né vou botar mais ou menos aqui assim aqui deixa eu ver como é que eu fiz aqui é praticamente assim mesmo perfeito vou dar tá dando mais uma diminuída aqui no patch aqui eu vou botar um um 30 tá bom assim é pessoal agora eu vou dar um ctrl g vou agrupar esse texto aqui né agrupei o texto vou dar um ctrl h ctrl h não ctrl h é era pra ser ctrl h mas eu vou vir aqui novo layout de guias 5 5 pra mim tá bom e vou alinhar isso aqui aqui no meio aqui mais ou menos assim perfeito eu posso tá botando deixa eu ver aqui ó novo layout de guias eu posso tá botando também aqui um 2 centímetros de margem pra nós ter um controle deixa eu ver mas não vai dar certo eu quero fazer deixa assim fechou vou deixar assim pra não ter problema mas sempre tenta deixar o máximo possível afastadinho aqui ó aí você bota as guias inteligentes porque olha só vou duplicar aqui só pra mostrar pra vocês ó peraí ó ó as guias inteligentes ela vai te falar quando você chegou no limite aqui pra ficar uma igual a outra entendeu guias inteligentes é ctrl h ctrl h tu ativa e ctrl h tu desativa perfeito é vou inserir aqui agora aqui ó botar a sua logo aqui e o seu telefone aqui vamos lá vamos fazer isso ó vou vir aqui é pegar minha ferramenta de retângulo arredondado vou inserir aqui meu retângulo botar na cor branca aqui ó cor branca perfeito vou selecionar a ferramenta do retângulo tirar aqui do meu do meu grupo de texto ctrl a vou selecionar tudo e vou vir aqui ó vou alinhar ele no centro tá perfeito aqui eu vou botar a sua logo sua logo aqui sua logo sua logo ô meu deus não deu espaço sua logo aqui perfeito vou vir aqui em parágrafo vou centralizar esse texto vou trocar de fonte novamente vou botar essa integral aqui e aqui eu vou deixar em alto ó mais ou menos assim vou botar numa cor preta fechou ó sua logo aqui vou dar um ctrl a também vou alinhar no centro aqui mas o que eu posso fazer aqui ó pegar dar um ctrl d é tiro tudo a seleção vem aqui selecionar a camada do retângulo arredondado e da sua logo aqui e faço o que? vou selecionar aqui os dois no centro né já tão no centro praticamente e vou é era pra ser assim mas eu vou deixar normal vou dar um ctrl g aqui vou botar aqui supor que seria a logo do seu cliente vou pegar novamente aqui ó minha camada e vou fazer um retângulo assim ó vai abrir essas propriedades aqui ó se essas propriedades não abrir você vem aqui ó propriedades clica aqui é perfeito vou vir aqui ó e vou botar ó vou fazer isso aqui ó 31 pixels e o teu pixel ele vai ficar arredondado vou fazer a mesma coisa eu vou dar um dois cliques aqui botar cor branca ok fechou vou pegar esse texto aqui ó na real vou digitar vou botar aqui 48 que é o ddd aqui da minha cidade vou botar não vou botar nenhum número né só pra exemplo ó perfeito pessoal ó praticamente aí a nossa arte já tá quase pronta e tenho certeza que se você chegar no seu cliente fazer uma arte assim ou tu gerar valor pra ele vai dar certo aí pra você e fechar com qualquer cliente aí da sua cidade para pet shop tá bom pessoal é então segue essas dicas que eu tô te dando aqui ó são dicas que eu aprendi fazendo cursos online dicas que eu aprendi sozinho então pessoal pega essa dica de ouro aqui pra vocês o que que eu vou fazer aqui ó vou pegar esses dois retângulos aqui vou centralizar eles no centro aqui pra ficar no meio do retângulo e vou pegar um íconezinho aqui que eu já tenho aqui ó downloads área de trabalho ícones whatsapp ícone do whatsapp com o shift o auto selecionado eu vou diminuir aqui e vou arrastar aqui pra cá ó tá ligado pessoal olha só fechou aí ó nossa arte praticamente pronta aí ó praticamente quase pronta nossa arte e é isso aí pessoal olha só como em poucos minutos a gente monta uma arte para pet shop e a gente agrega valor pro nosso cliente porque hoje eu vou te contar tudo é rede social agora tá tudo tá sendo na rede social o teu cliente ele tem que estar na internet ele senão ele ele vai perder espaço no mercado então pessoal é isso aí ó shift auto selecionado eu vou inserir esse background aqui que eu gostei que eu baixei também pessoal pra ajudar vocês também eu vou deixar esses materiais pra vocês fazer download tá que eu sou um cara gente boa eu vou deixar pra vocês fazer download vou deixar até o psd pronto pra vocês olha só vou diminuir mais um pouco aqui deixa eu ver se eu botei sobrepor aqui peraí foi sobrepor e um 13% aqui ó tá bom assim praticamente é isso aí pessoal que eu tinha pra passar pra vocês se vocês quiserem dar um up na sua na sua arte ctrl shift alt opa não é ctrl shift alt não é ctrl shift alt e converte o objeto inteligente o que você vai fazer é converte o objeto inteligente opa tem um erro aqui pessoal só um minutinho e é bem aqui ó bem aqui mesmo a gente pega isso aqui a gente vai diminuir um pouco esse texto diminuir um pouco fechou pegar o ícone do whatsapp botar um pouquinho mais aqui dar um ctrl t ó botar mais aqui fechou pessoal agora sim aqui ó vou dar um ctrl g o ícone do whatsapp vou botar o whatsapp e é isso aí ó vamos lá alinhar eles ao centro aqui ó alinhar o centro tudo certinho fechou pessoal é isso aí praticamente agora sim gostei quer dar um up na sua imagem ó ctrl shift alt e não ctrl z com shift alt e converte o objeto inteligente filtro filtro do câmera hall filtro do câmera hall e aqui você dá um up na sua imagem ó se você quer deixar ela mais ó mais fria ou mais quente ó a exposição dela se você quer diminuir o contraste se você quiser aumentar eu mexo eu mexo mais aqui nas texturas na claridade e eu boto aqui um efeito aqui de granulado aqui ó praticamente é isso olha só nossa arte praticamente pronta pro nosso cliente tenho certeza que ele vai gostar vou salvar até aqui ó na minha pasta de social media cadê é social media social media patch e é isso aí pessoal nosso projeto tá salvo e vamos salvar aqui ó para o whatsapp para o whatsapp quer dizer para o instagram social media página social media cadê aqui fechou ó social media fechou 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 vem aqui agora social media cadê cadê minha social media social media social media aqui ó social media aqui ó cadê 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 nosso pet tá aí ó nossa arte do nosso cachorrinho é isso aí pessoal muito obrigado pela sua atenção e até a próxima valeu a próxima a próxima a próxima